O tênis que é sinônimo de conforto chega na sua vigésima sexta edição. Com vocês, o Wazix Geonimbus 26. Fala, corredores! Tudo bem? Quando a gente fala de corrida e conforto, um dos primeiros nomes que vem à cabeça é esse cara aqui. Toda vez que eu vou fazer o review do Nimbus, eu tenho que repetir esse script porque é a verdade. E chegamos à vigésima sexta edição dessa nave que é sinônimo de conforto. Quando a gente pensa no primeiro tênis para quem quer começar a correr, a gente pensa num tênis que quer correr sem preocupar com a vida, correr com conforto, com segurança, com qualidade, é o Nimbus. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos ver se mudou muito ou pouco o Wazix Geonimbus 26 em todos os seus detalhes. E daqui a pouco eu volto. Vamos lá, então? Então, de pertinho essa nave, né? Como é bonito o Nimbus 26, aliás, todos os tênis que a ASICS faz. Parte de fora, parte de dentro do tênis. Cabedal agora, meus amigos, é Engineer Knit. E ele é bem elástico e ele é muito, muito vazado, o que deixa o tênis ainda mais respirável. E é um tênis muito confortável. O acabamento dele é prime, realmente. É um tênis extraordinário. A ASICS não erra. E o Nimbus é um dos tênis que ela tem um acabamento primoroso. Os passadores, uma primeira novidade que a gente tem é aqui, ó. Ele tem furos e tem também esse ajuste para poder passar e ficar ainda mais... O ajuste ficar ainda melhor no seu pé. A língua é uma língua bem fininha, atachada na lateral, você consegue ver aí. Tem também a passagem aqui dentro dessa etiqueta para deixar ela bem justa também no seu pé e não ficar sambando. E é elástica, assim como no modelo anterior também. Tem o furo extra, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu gosto de usar. É para te dar ainda mais segurança. Cada passada, você usar o furo extra. Aqui na lateral, o nome do tênis. E é refletivo. Continua com a alça para poder ajudar na hora de fazer o caos final. O colar é muito confortável. Tem essa partezinha também aqui, ó. Para não machucar o seu tornozelo. É um tênis que ele te abraça no calcanhar. É muito confortável. Será que ele tem contraforte? Tem, tem muito contraforte. Para te dar mais estabilidade e mais segurança a cada passada. Principalmente para quem está começando a correr. Não entende muito de mecânica de corrida ainda. É excelente esse tipo de contraforte aqui. Que ele abraça o seu calcanhar, o seu tornozelo. E te dá a sensação de conforto e segurança a cada passada. O cabedal então, ele teve um ajuste fino. Ficou esse nite mais elástico. Ele ficou ainda mais respirável. E as cores também são novas cores. Uma nova paleta de cores. A entressola é a mesma entressola do Nimbus 25 em Flight Foam Blast Plus Eco. Que tem cerca de 24% de material reciclado ecológico na sua composição e na sua fabricação da entressola. E aqui dentro tem o Pure Gel, que é aquela capsulazinha. Não é aquele gel aparente, mas é o gel aqui interno na parte aqui de trás do tênis. Outro detalhe importante, já te falo aqui atrás, tá? O solado, a grande novidade é aqui do solado. São duas tecnologias. A ASICS Grip Hybrid e também borracha ARAR Carbonada no solado. E essa junção das duas tecnologias faz a composição da borracha aqui do solado. Que vai te dar ainda mais sensação de segurança com o grip ainda melhorado. Além dele ser contínuo aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui do solado, do calçado. E também um formato diferente em relação ao modelo anterior. Vou te mostrar a comparação dos dois tênis, tá? Você vai ver poucas diferenças, mas tem diferenças do 25 para o 26. Essa parte branca aqui é o Flight Foam que vaza também como é no modelo anterior. E aqui na parte de trás, teve um ganhozinho mínimo de entressola para ficar ainda mais estável no calcanhar. Coisa mínima. Nem precisava. Mas a ASICS, ela gosta de te dar ainda mais segurança. Então teve um ajustezinho fino aqui na parte de trás também. Vamos então fazer uma comparação do 26 com o 25 rapidamente. Olha como é que era o 25 e olha como é que é o 26. A gente já vê aqui, ó. Os passadores diferentes. O cabedal um pouco diferente. A lingueta não muda muita coisa. A parte de trás. Aqui a gente vê o que eu acabei de falar, ó. Ele tem um pouquinho mais de entressola na parte de trás aqui, ó. Tá vendo só? Aqui ele vem até um pouco mais em cima e aqui não vinha tanto, né. A parte do fechamento do tênis também. Coisa de detalhe. E o solado, aí sim. Aqui a gente consegue ver, ó. No 25, ele era direto aqui, ó. Vazava o Flight Foam. E por isso, algumas pessoas reclamaram de... Ele estava escorregando um pouco mais. Não acontece com o 26. E também o formato diferente, tá vendo só? Do solado, ó. O grip do tênis também mudou. O 26, ele tem um grip, uma anatomia diferente, ó. Além de ter essa composição de solado diferente. Tá vendo só? No 26, era só borracha arrar por todo o calçado. Aqui não. Aqui a gente tem borracha arrar na parte verde. Tanto na frente quanto atrás. E aqui a borracha, a ASICS Grip Hybrid aqui no meio. Esse azul. Pra te dar um pouco mais de segurança e não escorregar. Não aconteceu comigo, mas algumas pessoas relataram isso. É um tênis que continua com 8 milímetros de drop. O tipo de pisada dele também continua neutra. E vamos ver, então, quanto pesa na balança o ASICS GEL NIMBUS 26, tamanho 41 masculino. 316 gramas. Eu sempre uso um número a mais nos tênis da ASICS e pra mim fica perfeito. Se você tem dúvida, o ideal é experimentar, tá? Vamos ver, então, a diferença de peso do 25. Olha o 25, tamanho 41 masculino. Praticamente 10 gramas a mais de peso. Que é justamente esses ajustes que foram feitos na parte do solado do calçado. Isso aí acaba ganhando. Não tem jeito, né? Só esse pouquinho a mais aqui de borracha e na parte de trás também acabaram contribuindo com esse ganho de peso. Mas que, durante a sua corrida, é imperceptível com toda certeza. É um tênis que continua com a base larga. Então, é um tênis muito confortável. Você consegue mexer os dedos dentro do calçado. E é um tênis muito flexível, muito confortável. É um tênis extraordinário pra você correr por aí. Todos os detalhes, então, meus amigos, do ASICS GEL NIMBUS 26. Viram só? Nós vimos, se você já acompanha aqui o nosso canal e acompanha também a ASICS com o NIMBUS, vocês viram que teve uma mudança drástica. Do 24 pro 25, né? Tirou aquela cara que tinha o gel, aquele gel aparente que aparecia aqui no calçado. Ele vem mudando devagarzinho, mas a mudança do 24 pro 25 foi, assim, extraordinária. É outro tênis. Agora, como vocês viram também, aquela mudança drástica do 24 pro 25. Agora, do 25 pro 26, são pequenos ajustes finos em alguns pontos mais importantes. Um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali, pra ficar ainda melhor. Não tem como mudar muito o tênis agora, né? Como vocês viram. Foram ajustes bem pontuais pro tênis ficar ainda mais confortável, ainda mais gostoso, ainda mais estável, ainda melhor pra gente poder correr. E continua sendo um tênis super confortável, um tênis pra quem quer, pra gente poder indicar como primeira opção de quem quer começar a correr, pra quem tá com sobrepeso, pra quem só pode ter um par de tênis no armário. Infelizmente, a gente sabe que a realidade não é fácil pra todo mundo. E é um tênis que você vai correr desde os seus primeiros quilômetros até uma maratona com toda certeza. E é um tênis que, apesar de ser de rodagem, ano passado eu fiz isso com esse novo roupagem e esse ano também, fiz treinos de velocidade com ele e foi, ó, bem ok. Então essa cara de falar assim, pô, o tênis é só tênis pro daily trainer? Só pra rodagem? Não! Você consegue fazer um fartlek com ele? Você consegue fazer um treino de velocidade com ele? Sem nenhum problema. É claro que a proposta dele não é essa. A própria ASICS tem N modelos para treinos de velocidade. Mas se você só pode ter um par de calçado, vai com ele sem medo. Outro detalhe importante é que a ASICS não erra nos seus tênis. Continua muito bonito, uma nova paleta de cores pra agradar muita gente com toda certeza. Pode escolher uma cor aí, tanto masculino quanto feminino. Esse aqui foi o que mandaram pra gente, esse mais escuro. O anterior era um azul claro, muito bonito também. É tênis pra você poder calçar e sair correndo sem nenhum problema. Inclusive, os ajustes que foram feitos nele bem pontuais, é um tênis que a gente sabe que não é todo lugar que a gente tem ótimos lugares pra correr. Então, por exemplo, tem que subir uma calçada, atravessar uma rua. Não é igual o meu caso aqui no Rio, que a gente corre na ciclovia, corre bem tranquilo. Lá no interior onde eu moro, na minha cidade, quando eu vou fazer meus treinos lá, esse é um tipo de tênis que eu sempre levo na minha mala. Por quê? Quando eu vou correr lá na minha cidade, são trechos bem pequenos que eu tenho onde correr. Então, tem que atravessar uma rua, subir uma calçada. E com esse tipo de tênis aqui, no caso do Nimbus, que é muito seguro, muito estável, ele me ajuda a evitar torcer um tornozelo, pisar em falso na hora de subir ou descer uma calçada, atravessar uma rua. Inclusive, alguns pontos lá na minha cidade tem paralelepípedo. Tá achando que é só aqui no Rio que eu treino? Nada disso. E o cabedal dele teve um ajuste que ele ficou ainda mais ventilado, ainda mais confortável, e você não sente calor. Corri com ele aqui no Rio é um tênis que não tem o que fazer. Se você não quer errar no seu tênis de corrida, tá aqui ó, Nimbus 26. É pegar, calçar e sair correndo. E você, já teve algum Nimbus? Tem vários Nimbus aqui no nosso canal. Se você quiser fazer aí ó, uma evolução assistindo todos os reviews de Nimbus, vai acompanhando a evolução que você vai ver até chegar no 26, como ele vem mudando a cada ano até chegar a essa nave de correr. Quer comprar o Nimbus 26? Na descrição aqui do vídeo tem um link, você clica e compra o seu Nimbus e sai correndo com ele por aí e ajuda o nosso canal a continuar fazendo vídeos de review de produtos pra você, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com aquele amigo, aquela amiga que tá começando a correr. Nós temos diariamente vários amigos começando a correr, o que é excelente. Esse modelo aqui não vai errar. Manda esse vídeo pra ele ou pra ela, fala ó, tá aí ó, vai lá, compra o seu e bora correr com a gente. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Inclusive ó, confere se você tá inscrito aqui no nosso canal. Muita gente assiste os vídeos e não é inscrito. Ajuda a gente aí ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, tudo é quilometragem, sempre com K. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Strava, tudo é quilometragem. E não vai embora não ó, 750 vídeos pra você poder assistir, fazer uma maratona quilometragem. Tem review de produtos, tem cobertura de provas, dicas de treinos e muito mais sobre corrida. Faz uma maratona quilometragem e até o próximo vídeo. Valeu!